Música 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 Proibido o drone, nós gostávamos de fazer com as já proibido Esse aqui é o Beto Carreto Meu, aqui tem literalmente um castelo Tipo, do nada um castelo aqui Meu, eu devia viver escrito de Beto Música Eu tenho que tocar de óculos Esse aqui é o famoso Beto Carreto Que vem bom de turista Oh Olha as bolas do cavalo Sério Toquei nas bolas, to com saco Ah, já toquei Vou entrar agora no castelo da princesa Lalalala Você está no maior parque da América Latina Música Música Briguei, briguei Eu não sei se vou falar, aqui é cheio Olha, eu me mexo muito São 10 horas e eu sei que não gostaria de ninguém Mas pelo visto todo mundo gosta de brincar Mas olha só, tem muita gente aqui Música Música E entramos na Disneyland Esse carro pra nós Meu, é sério, meu lado infantil já ta Já ta pitado aqui, já ta pitado Eu tenho que fazer alguma coisa Música 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 Vocês estão a ver né Esses três Mais velhos Já tem cabelo no cu Mesmo assim querem tirar foto com o rei Juliano E o pinguim Eu vou mamar esse pinguim Olha lá o Shrek O Shrek é feo até pessoal mesmo Olha o Shrek Olha o gato Obrigado É sério Ué, pode montar lá em cima Mãe O que você ta fazendo? O que você ta falando? Quer chorar? Quero chorar mãe Mãe pai, quero chorar pai Pode chorar, fica emocionado O Shrek É sério o que eu ta falando? Tô emocionado por ver mulher Fala com ele 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 Fala alguma coisa com ele Tá filmando ainda? É uma boa foto que você botou aqui Conheceu o Shrek agora Vou falar Olha, olha Fala com ele Fala com ele Ele deu um beijo no peito do Shrek 15 da Pietra Me convidaram na festa Tamo aqui É nóis Pietra, feliz aniversário Muito obrigado Aqui é muito grande Eu acho que hoje nem vai dar pra dar Pra conhecer todos os ciclos aqui do quão grande aqui é Pistola Aqui é normal Atirar pra alguém Eles atiram pra alguém Não vai ser preso Vou andar no limite aqui No limite Eu nem sei se o áudio ta bom da câmera Porque o áudio da câmera não é muito bom assim Meu, nós tavamos ali Aqui né Agora ta onde? Aqui? Ah, tamo aqui Então vamos ir assim Pra montanha-russa Eu quero subir ali Eu acho que eu fui assistir nas calças da montanha-russa Assim já Eu acho Por que? De medo De medo Essa platona não pode ser da montanha-russa Esse também é bom Mas nós vamos aqui Olha pra isso Bom, você é asmático Então eu não vou te forçar nada Essa aqui vai soltar Caramba Ihhhh Morreu Esse talvez seja outro mano Esse que eu voltei aqui Eu to com medo realmente Eu to aqui a motivar as pessoas Mas também eu to com medo Entramos aqui agora Agora realmente eu to com medo Eu pensava que fosse pequeno Mas é muito grande Olha lá Começa lá Ehhhh Ihhhh Meu, é sério Essa é uma das melhores coisas que eu já fiz na minha vida Quero ir mais Eu preciso ir mais É sério Dá medo, dá Mas eu preciso ir mais Eu preciso ir mais Ai, tá vendo? Gostaram? Gostaram do meu negócio? Gostaram do meu negócio? Ahhhhh Olha aí Olha aí Meu filho foi o melhor Parabéns pra dois Parabéns pra dois Oito Não, é que é assim galera Alguém passou por alguma coisa no sensor E ele gravou em cima do que tava gravado Mas depois tu vem aqui eu boto vocês andarem de novo pela saída É Só vem de tarde aí Tipo, se tu vem andar de novo Vem ali pelas 4 da tarde Nós conseguimos botar vocês pra andar pela saída de boa É que agora eu não tive ninguém Aí não pega fila Vem lá no flow aí cara Ah Vem lá no flow aí cara Vem lá no flow aí cara Valeu, valeu Tu não gravou Não faz isso cara Não faz isso cara Tu não gente boa Vem de tarde aí vai dar certo Não é fácil Não é fácil Não é fácil Meu sabe o que tá me doendo? Mede bola e lá tá uma doendo Eu se contei pra ver coisa Exato E ele vem Valeu guiado E ele vem Só um Só um Dá E Sniper E Eu fui nessa aí de achar cara assim Uuuuuh Isso Quase Quase É sério Pensam num Num brinquedo sem graça Sem autoestima Esse brinquedo é depressivo Esse brinquedo é depressivo É a espada gigante da Lili Felipirita Quem? Lili Felipirita Lili Felipirita Lili Felipirita Que que é a Lili Felipirita? Olha, olha Essa é a velocidade dela A Lili não gosta de andar Um relato realmente necessário Isso é sem graça E ele vem Eu sou youtuber vendo as câmeras Porque esse é podre Olha lá é Caraíbe Isso é uma zoa Praça de alimentação Aqui vende em que? Cali menos Mas é Tá saindo de lado Desculpa Tudo bem Eu que não te vi Agora que eu vou passar aqui Tô com fome Uuuuuh Eu acho que esse daqui Dá uma emoção muito grave Olha a emoção que você sente ali Ah, deve ser grave Eu tô cansado de ouvir música de cowboy Meu, olha pra esse desenho aqui É desenho Brinquedo Meu, esse aqui também Aqui não tem fila Uuuuh Meu, esse não dá Não, esse não dá Esse é mais Esse é mais Esse que o outro valeu Meu, esse você tem que dar mais voltas Não, não Esse não dá Ih Olha lá Esse elefante Para resistir aqui Não fui eu quem desistiu Eu não desisti Eu fiz os possíveis Para permanecermos aí Mas ela não queria Onça Leão Todo mundo aqui Olha só Um adulto Isso é importante falar Nos perderam Não, nós ainda nos perdemos Eles se perderam Eles se perderam Que era para esperar e ir fora Mas não esperaram Então vamos tentar procurar Tentar procurar dois adultos Num parque Num parque Um adulto Um adulto A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA